Beleza, partiu tentar colocar o nosso personagem numa pose, então vou vir pra minha layer animation, que acho que é a mais prática aqui de fazer pose. O que eu vou fazer aqui, pessoas, é que eu gosto de ter várias poses já, né, então aqui no meu Dope Sheet, eu vou mudar pra Act in Editor, daí ele vem pra um modo que eu posso colocar mais e cada um vai ser sua própria timeline, né. Então eu vou botar um new aqui, vou dizer que essa vai ser a minha pose, vou fazer pose, dan, dan, ca, escata. Esse botão aqui quando eu ligo ele começa a gravar tudo, então tudo que eu começar a mexer agora vai ser gravado, né, então tem que tomar meio que cuidado. Eu vou botar um N aqui, deixa eu ligar de novo esse screen aqui, meu botão N, vou vir aqui no Item, vou ligar o que eu preciso do meu personagem. Acho que é isso, e agora eu posso tentar dar a pose pra ela, né, a pose é mexer realmente todos esses meus ossos até conseguir encontrar aqui o que eu quero, né. O G mexe essas coisas, então, ó, pessoas, eu acho, vou tentar fazer a pose aqui que eu acho, eu tô tentando fazer essa pose aqui, né. E parece que tá com essa perna um pouquinho mais pra trás, essa perna um pouquinho mais pra frente, e ela tá meio rotacionadinha assim. Essa daqui tá meio rotacionadinha, a pose aqui assim. Esse aqui tá levemente levantadinha, ó, pra dar mais baixo, ele tem uma mão pra cima. Esse aqui dá pra rotacionar. Eu vou tentar dobrar os dedos. Vou dobrar eles aqui assim também. Vou juntar eles um pouquinho. O dedão, baixa sobre eles. Vou copiar, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V, ele cola do outro lado lá, ó. Esse aqui talvez também, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V, ó. A moral dele também é que ele deve estar um pouquinho assim. E assim. Ele deve estar com o corpo um pouquinho pra frente, assim também. Talvez esse aqui um pouquinho. Esse aqui um pouquinho pra cá. Essa mão, ela deve estar, acho que, bem mais pra frente. Ela tá mais assim. Quando a gente levanta o braço, pessoas, essa parte levanta junto, ó. Não tem como ela não levantar, né? Estar com um pouquinho aqui o meu personagem, mas... Parece que ele tá meio jogadinho pra frente, assim também. Então essa mão aqui tem que ir mais pra frente. Deixa eu ver de cima. De frente. Ela tá mais aberta. Esse ombro aqui, ó. Jogar ele pra frente também. Eu acho que esse ombro eu posso jogar um pouquinho pra frente também. O rosto tá virando um pouquinho pra cá. Ele tá meio caidinho, assim, ó. Não tanto. Tapa as coxinhas um pouquinho. Deixa eu ver. Até que tá parecidinho, né? Dá uma quebradinha aqui. Vou botar o cabelo como se eu estivesse meio que voando pra cá. Meus olhos não vieram juntos, né? E os brincos lá eu esqueci também. Beleza. Vou salvar isso aqui. Vou criar um novo. Vou chamar de T-Pose. Voltar pra posição original. Alt-G e Alt-R. Daí eu tenho dois, ó. Um que é a Pose de Dança. E um que é o T-Pose. Vou botar esse aqui pra ele não perder. Essa pose. E eu quero ver meu olho. O que que eu vi com meu olho aqui? Ele tá ligado no MCR. Ah, não coloquei pra ele ser deformável, ó. Acho que agora já vai, né? Ó. Só faltava isso, né? E os meus brincos aqui. Deixa eu ver de quem é o brinco. É de ninguém. Ó. Vamos colocar um Armature nele. Onde é pra ele seguir? É só ele seguir esse principal aqui, né? Não, não, não. Pronto Vou voltar para a minha animação Tem o Torce Tweak ainda, ó, pessoas que eu posso mexer por partes, né, ó E eu vou pegar a minha câmera também, agora, vou sair do meu Pose Mode aqui, ó Vou pegar a minha câmera lá Nesse modo aqui, a pessoa do botão 0 entra no Pose, ó, na câmera, Shift e o ponto aqui Do lado 1 ali, né, aspas, eu entro no modo FPS da câmera Daí o Wad, eu posso mexer e posicionar ela como eu quiser Se eu segurar o Shift ela anda mais rápido ainda, né Tipo um Ghost Mode Vou pegar uma coisa meio assim Control Tab E pra tirar o Print aqui, ó, pessoas, eu posso vir aqui na... Na impressora, né, tem aqui a resolução que ela vai tirar, ó, se eu quero tirar 100% já, né, pra ver, eu posso, por exemplo, botar menos E ver antes de ficar tirando, né E aqui eu posso dar o... agora o F12 Ele tirou, quando eu dei 50%, né, ele tirou um bastante lá, ó Tá me mostrando um monte de coisa, tá me mostrando Joker ainda, né Coisas que eu não queria Eu vou botar aqui, ó Eu posso pedir pra ele mostrar quem é que tá, né, ó Quem vai sair na... no render, ó Então eu vou tirar... Vou tirar o Joker aqui, ó Aqui tá, as coisas que eu não quero Deixa eu dar o F12 de novo Beleza Agora falta ajustar a minha luz, né Deixa eu ver o F12 aqui Tá aqui a minha luz Vou botar aqui pra aparecer como é que é o F12 final, ó A luz tá lá no capeta, move com o G Luz tem muita coisa que a gente pode fazer, né, pessoas... depois... faça um vídeo só pra luz Mas por enquanto, ó, tá aqui ela Posso botar a luz do sol Vou diminuir pra 2 5 Vou botar ela pra lá Bem massa, né Luz ainda dá pra fazer mais luz, né Shift D, ó Vou botar uma corzinha diferenciadinha Vamos ver Vamos ver Nem sei o que eu fiz, né Era só pra iluminar mais o personagem, ó Vou deixar um timelapse de outra pose que eu fiz aqui de bônus E de fundo vou deixar uma música que foi feita por um amigo meu Porque eu acompanho um podcast que se chama Dragão Careca E ele fez essa paródia do Angra em homenagem ao meu personagem que eu já participei de alguns episódios do podcast Vou deixar ela de fundo aqui então, espero que vocês gostem também Não duvide do que eu vou dizer Seus bonecos são demais Isso tudo que ele transformou Vai te animar Não consigo, homem, não deixou Seus fantoches eu brincar Nem a louça lhe deixou também Pra eu lavar Recolhe, recrie, transforme, revive, desmonta e alisa, conserta, sensacional Um líder, um mago Que também ensina Seu nome é Milk O mestre dos bonecos E ainda dá dicas Pra quem também quer animar Vai me diz como vai Fazer Mas eu só sei 2D E esses pratos que eu lavei Lá vou outra vez Ah, eu só sei 2D Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.